Na sessão desta terça-feira, dia 25 de junho, o deputado Sérgio Guimarães ocupou a tribuna e pediu ao governo do Estado uma solução para a falta de materiais básicos de atendimento no Hospital Regional de São José. Não tem fralda no Hospital Regional. Está faltando fralda. Não é o deputado Sérgio que está dizendo. São os próprios funcionários e pacientes. Entre a falta da fralda, também está faltando micropore e outros itens básicos de atendimento do dia a dia. Eu acho que dá para colocar no telão ali uma foto que foi enviada. Olha só. Material em falta no almoxarifado. Atadura, fralda, micropore, avental e abocate. Abocate é um instrumento intravenoso, uma agulha. Isso no Hospital Regional, gente. E quando tem, eles estão fracionando, entregando um pouquinho ou os familiares têm que trazer de casa. Então eu faço um apelo à Secretaria de Estado da Saúde para que essa situação seja resolvida. O deputado Mário Mota fez um alerta sobre o uso excessivo de celulares e tablets por crianças e adolescentes. Países como Holanda, Itália, Finlândia e França estão buscando restringir o uso de celulares e tablets no ambiente escolar com o intuito de promover um aprendizado de maior qualidade. Estudos comprovam que o uso das telas está causando dispersão, especialmente nos mais jovens, prejudicando o ensino acadêmico desses alunos. Para a psicóloga Késia Moraes, algumas atitudes devem ser tomadas pelos pais que ajudarão na aproximação entre a família e a criança, assim como colaboram para uma melhor aprendizagem em sala de aula. construir uma rotina domiciliar juntos, ter uma rotina de estudo, investir em momentos de família, encontrando uma forma para praticar esse acolhimento no dia a dia, realizar ao menos uma refeição em conjunto, e dentro do possível, pais que participam de reuniões escolares, reforçando positivamente os acertos das crianças, compreendendo suas falhas e ajudando a essas crianças superá-las conjuntamente, criará, certamente, adultos mais seguros e felizes. O deputado Sorato destacou o programa Energia Boa, lançado pelo Governo do Estado e pela Celesc, na última sexta-feira. Esse programa consiste no investimento pela Celesc e o Governo do Estado de R$ 572 milhões, na construção de seis novas subestações e na construção de 225 quilômetros de linha de transmissão. Para quê? Para que esses empreendimentos que hoje estão travados, e que não acontecem, porque depende da ligação, da energia que eles vão gerar, energia limpa, energia oriunda das usinas fotovoltaicas, ou então de pequenas centrais hidrelétricas, ou centrais geradoras hidrelétricas. Conectar esses empreendimentos até uma linha de transmissão já disponível pela Celesc. Esse é o objetivo do programa, para que esses empreendimentos possam ser viabilizados. A somatória desses empreendimentos chega no investimento que será feito pela iniciativa privada na quantia de mais de R$ 3 bilhões, e esses R$ 3 bilhões serão investidos em Santa Catarina num prazo de até 36 meses. E nesse mesmo prazo vai ser gerado 19 mil empregos em Santa Catarina. O deputado Cleiton Fossá abordou, entre outros temas, as negociações para ampliação de vagas no ensino médio em Chapecó. Um dos desafios que eu destaquei até na minha posse é a ampliação de vagas do ensino médio na grande região da IFAP. Uma região que possui aproximadamente 80 mil habitantes, está localizada a Aurora, a BRF, a Universidade Federal, inúmeras empresas de vários setores, e só temos um colégio do ensino médio. Muitos filhos e trabalhadores precisam pegar o ônibus da região da IFAP e ir até o terminal ao centro, e do centro pegar outro ônibus para ir até um colégio do ensino médio. Parece tão pequena essa pauta, mas é tão grande a necessidade que merece esse destaque nessa tribuna para ecoar esse desafio que nós temos na região da IFAP. Estive ontem na Secretaria de Educação, que ficaram com o compromisso de apresentar a esta casa, a bancada, uma previsão, uma previsão para ampliar a estrutura ou uma nova estrutura. Se for ampliar, tem que ser no Tancredo Neves, que é aquela que lá tem a estrutura já consolidada. Mas a necessidade não pode ser ignorada. O deputado Tiago Zilli informou que pretende enviar moção de repúdio à Receita Federal pelo anúncio de fechamento da agência de Araranguá. A região do Vale do Araranguá, senhor presidente, ela compreende 15 municípios, mais de 200 mil pessoas que precisam do trabalho da agência da Receita Federal, que tem que se fazer um elogio pelo trabalho prestado, com poucos funcionários, mas faz um atendimento de excelência. E a nossa região sul, ela está sofrendo com desmantelamento das agências, da representação, e vindo mais essa da Receita Federal, vai nos trazer um prejuízo muito grande. A semana que vem, no dia 2 e dia 3, na Alesc itinerante, vai ser lá em Criciúma. Nós gostaríamos de contar com o apoio de todos os deputados que nós queríamos fazer uma moção de repúdio para que a Receita Federal repensasse, revogasse essa portaria. O deputado Fabiano da Luz mostrou preocupação com o baixo índice de vacinação de crianças catarinenses contra a poliomielite. E neste ano, Santa Catarina vacinou somente 4 de cada 10 crianças contra a paralisia infantil, a poliomielite. Só 38% foi o índice alcançado pela Secretaria de Saúde na vacinação das crianças, que não é nem agulhada, são só gotinhas. E não é só Santa Catarina que está com os números baixos. O país inteiro está. Nós vacinamos o gado contra a tuberculose. Nós somos o estado livre de vacinação de aftosa porque conseguimos, com a vacina, superar a doença. Nós vacinamos os cães contra a raiva canina. Nós vacinamos os cavalos contra a mormo e anemia. Mas daí nós não queremos vacinar as crianças. Então, para você, pai, use o senso de responsabilidade. Não siga essas doidices e vacine seu filho. Proteja o seu filho vacinando ele. E o governador e a Secretaria da Saúde coloquem um pouco a cabeça no lugar. Façam uma campanha para que os pais levem as crianças ao posto de saúde e tomem gotinhas contra a poliomielite. façam todas as vacinas que estão ali na carteira de vacina. É assim que você vai salvar o seu filho e não com as doidices que muitos, por essa ideologia bolsonarista, tentam aplicar em você. O deputado Cleiton Fossá voltou à tribuna para criticar a demora na liberação de crédito para produtores rurais. Atualmente, senhores e senhores deputados, quando os produtores rurais compram máquinas agrícolas, o ICMS é destacado na nota fiscal e pago à vista. No entanto, a liberação de secretos é feita em até 48 meses, o que eu considero um verdadeiro descaso. Estamos falando aqui de produtores que já pagaram o imposto à vista e, mesmo assim, precisam esperar quatro anos para utilizar esse crédito. Isso gera um impacto financeiro significativo e desnecessário para a nossa região, para o nosso Estado e, principalmente, para os nossos produtores. Protocolei aqui uma proposição sugerindo ao governo do Estado que a liberação dos créditos do ICMS seja feita de forma mais imediata. Não é justo que os produtores que já pagaram o imposto tenham que esperar tanto tempo para utilizar um direito que é deles. O deputado Napoleão Bernardes destacou o programa Jovem Programador, desenvolvido pela iniciativa privada. Uma iniciativa que provém do Sindicato das Empresas de Tecnologia de Santa Catarina, o CEPROSC-SC. É um sindicato que atua em 277 municípios catarinenses. É o Sindicato das Empresas de Informática, Processamento de Dados e Tecnologia, que tem a iniciativa desse programa, que é o programa Jovem Programador. E a parceria de ensino é do SENAC. Então, é uma iniciativa exclusivamente da sociedade civil, das organizações de classe e que tem contribuído para dinamizar ainda mais essa nova agenda da economia. Os objetivos do programa são justamente garantir pessoas qualificadas, profissionais qualificados, matéria-prima, talentos para desenvolvimento de software e jovens a partir de 16 anos de idade têm a oportunidade de ter um passaporte seguro direto para o mercado de trabalho através dessa extraordinária iniciativa que tem transformado e dinamizado a economia desse mercado em Santa Catarina. O programa está presente em 21 polos microrregionais. O deputado Padre Pedro Baldiceira comemorou o anúncio de investimentos do governo federal para a recuperação de rodovias no oeste do estado. Esses 194 milhões de reais inicialmente se faz o trecho que liga Pinhalzinho a Chapecó e na sequência a BR-158 que liga Maravilha 282 à divisa com o Rio Grande do Sul e posteriormente o trecho de Maravilha a São Miguel do Oeste. Em maio, agora, o governo federal também entregou a reestruturação de 12 quilômetros da BR-470 do vale do Itajaí. Por último, o deputado Márcio Machado destacou a descentralização do governo do estado que na última semana levou a estrutura administrativa para a Serra Catarinense. Foi lançada a estação de inverno iniciando as atividades com uma assinatura muito importante em Bom Jardim da Serra, no qual uma demanda há muito tempo esperada pela comunidade, que é a concessão daquela área do mirante para que investidores possam aplicar recursos, sejam através de hotel, sejam através de instrumentos de turismo, a natureza já é exuberante. Agora nós precisamos de uma conexão harmoniosa com o capital econômico para que a gente possa estruturar ainda mais, para que as pessoas possam ir, em vez de ir para o Rio Grande do Sul, também visitar os irmãos gaúchos, mas passarem por aqui para que a gente possa ter essa infraestrutura adequada. Fiquei muito orgulhoso de estar acompanhando o governador Jorginho Melo nesta agenda, essa agenda importante e que nós conseguimos trazer grandes frutos para a Serra Catarinense, para os 18 municípios que, irmanados, estão buscando realmente um desenvolvimento real dessa região tão importante e que orgulha Santa Catarina.